O que você precisa para dar uma festa na praia? Aqui vão algumas dicas para mandar bem na festa. Vamos lá? Pensar na estrutura mínima necessária, como banheiros, quartos e cozinha, é importante para que todo mundo fique à vontade. Como a festa não é logo ali na esquina, garanta que todos os convidados tenham como ir, alugue uma van ou organize comboios. Assim, a festa já começa na viagem. Comida. Sempre leve mais do que imagina. É melhor sobrar do que faltar. Invista em variedade de drinks e não se esqueça de água, refrigerante e suco. Nem todo mundo bebe bebida alcoólica. Trilha sonora é muito importante para dar o clima da festa. Capriche na playlist e se tiver amigos músicos, melhor ainda. Pense em atividades para preencher o dia, como jogos, brincadeiras e videogames. Assim você não deixa a peteca cair. E por fim, o mais importante. Divirta-se. Ninguém gosta de um anfitrião correndo de um lado para o outro. Aproveite seus amigos. Afinal, é para isso que uma festa serve. Aproveite seus amigos. 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 Obrigado.